E aí Vai começar mais uma partida com os vencedores do prêmio 01 de melhores narradores do FIFA Eu sou Thiago Leifert e ao meu lado o Caio Ribeiro Foi uma emoção ganhar esse prêmio, Thiagão E o envelope tava certo, não era erro da produção A gente cravou, não tinha como errar esse É, tenho palavras Confira agora a escalação da equipe anfitriã O professor vem a campo no 4-4-2 conservador Um voluntão ali plantado na frente da zaga Ele não deve sair muito E vai funcionar quase como um terceiro zagueiro Se os laterais não apoiarem, o time corre o risco de se encolher demais Veja a escalação do time visitante E o interessante aí do time, ó, é esse losango no meio de campo É um 4-4-2, né Caio? É isso, Thiagão É um esquema que dá profundidade pro time roubar a bola e fazer transições rápidas Arnaldovic Passa muito perto, o goleirão já tinha ido Carvajal Benyede Do meio de campo pra frente são esses dois caras aí que podem decidir, Caio Ribeiro E são jogadores que gostam de chamar a responsabilidade Thiagão, eu quero muito ver o que eles vão produzir hoje Diego Costa E ele se manda pro ataque com a bola Sané Arnaldovic Olha o cruzamento no segundo pau Olha o rebate do goleiro Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo Van Anhold King Arnaldovic E ele manda o perigo, foi pro gol Hora de se arrumar ali dentro da área porque vem escanteio por aí Bola na área quem é que sobe A bola foi bem cruzada, mas a defesa tá ali pra isso mesmo Entregou a bola pra defesa Chegou a pressão em cima dele Bola enfiada que pode levar perigo Bola passada pro lado Pressa nenhuma pra finalizar jogado O time vai fazendo a bola rodar Toca o Imevoit que taca futebol total O time tá rodando a bola com paciência E vai pintar contra-ataque Deixaram espaço na lateral Ah não, não era hora de errar o passe A jogada era boa Valência Sané Olhou pro radar e enfiou muito bem essa bola Deu o rebate, bola em jogo A gente tem que bater palma pro goleiro por aquela defesa, Thiagão O placar só tá empatado ainda por causa dele Olha que linda bola enfiada Diego Costa E é gol 1 a 0 por aqui O time abre o placar Importante abrir o placar e jogar em vantagem, Thiago É um passo grande pra ganhar o jogo E foi um verdadeiro pombo sem asa No ângulo, indefensável Faltou capricho, perderam a bola Quincy Promes O juizão pegou a falta ali Olha a chance Bola fraca nas mãos do goleiro O contato com a bola não foi o melhor Martial Arnaltovic Bola enfiada, pode ser perigosa Olha a chance de empatar Keylor Davas pegou, defesaça Bander ao vento de gente jovem reunida, gol no lado, coração despedaçado, ele já tava comemorando, Caio Quanta poesia, hein, Thiagão Tudo isso por um gol no lado? Imagina quando sai o gol Um fenômeno Valencia Dembélé Sané Martial Quincy Promes Ben Yedé Apareceu bem pra fazer o corte ali no meio Tem lei da vantagem Falta Tá certo o juizão O ângulo não é bom pra bater direto Eu mandaria essa bola pra área Bateu a falta na área Ah, o adversário tava ligado ali pra interceptar o passe Diego Costa Perdeu a posse de bola Passe interceptado O adversário leu bem a jogada Diego Costa Ben Yedé Bela bola enfiada Bateu direto Bola pra fora Passou muito pertinho da trave Dembélé Hector Bellerin Sané Keylor Navas pegou Defesaça E a gente vai ter um escanteio por aqui Baili Cruzamento foi bom Mas a defesa afastou o perigo Quincy Promes Tentou o passe Entregou de graça Entregou de graça pra defesa Tem muito espaço sobrando pra jogar pelo lado Pressa nenhuma pra finalizar jogado É agora ou nunca Perdeu E engrossou Tava sozinho com o goleiro e mandou pra fora Faltou categoria Tiagão Não era lance pra encher o pé assim Quincy Promes Passe bem interceptado Sané Martial Bateu pro gol Saiu o gol de empate Caiu e agora Depende de como os times vão reagir a isso Tiagão Se eles vão querer administrar o resultado Ou buscar a vitória Gol para o visitante Número 10 Casemiro Iago Aspa As vezes indicaram Que haverá um mínimo de 3 minutos BNED Com Dombia Uma defesa pra você colocar no DVD, goleirão Muito bom Ele apareceu no lugar certo na hora Fim de primeiro tempo Por enquanto, tudo igual Um a um Tá valendo Começa a etapa final Martial Dembélé Van Anholt Mais um passe certo pra ele A porcentagem de acerto tá alta Olha que linda bola enfiada Pega o goleirão Defesa firme Diego Costa Uma aula de visão de jogo Boa bola Rebateu o goleiro E o goleiro fica com a bola Acabou o bombardeio Incrível a defesa que ele tinha feito antes Agora sim Pode respirar aliviado Kim Aí fica fácil pro goleiro Deu certo a pressão alta pra recuperar a bola Com Dombia Caio Ribeiro Você gostou desse jogador aí? Acho que ele tá legal, né? Tá jogando bem Tocou de volta Tinha um adversário ligadasso no meio do caminho O passe não chegou Olha, hoje ele não tá errando nada, hein? Mais um passe certo Deixaram espaço na lateral Cruzou pra confusão no meio da área Subiu de cabeça e é gol Gol Boa colocação Boa impulsão E tá aí o gol de cabeça Que bela subida de cabeça Ele não deu nenhuma chance pro goleiro Muita precisão na cabeçada, né? Não, Caio Ribeiro Que força também É gratificante acertar uma cabeçada assim Ben Yedder Iago Aspas Condorpia Ben Yedder Dividida e a bola ficou livrinha ali Quincy Proms Arnautovic Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Spalma o goleiro sensacional Condorpia Ben Yedder Colocou a bola onde queria E tá dentro da caixinha Gol Jogo empatado e vai esquentar, Caio Principalmente se ninguém se conformar com o empate Eu queria muito ver os dois times buscando a vitória O time não desanimou E tá aí o gol de empate Que belo jogo de futebol Placar empatado de novo Vai pintando uma boa jogada por aqui Arnautovic Não passou pela zaga E a bola bate por último No jogador de defesa É escanteio Vem a batida de escanteio E não deu certo o ataque Dá até pra chamar a vinheta de publicidade Mass Effect Andromeda Até onde você vai? Condorpia Quincy Proms Ele foi esperto e continuou com a bola Caia Tá parecendo handball Vão tocando a bola perto da área Diego Costa Tá aí o desempate e vai marcar E a defesa afasta o perigo A chance era boa, hein? Bela bola enfiada Cruzou a bola pra trás Espantou a Coruti Entrou Gol Olha onde ela entrou, Caião Lá no ângulo, Thiago O goleiro não tinha o que fazer Condorpia Ben Yedé Iago Aspas Uma tabelinha das antigas Ben Yedé Perderam a posse de bola Stones Van Anhold De Gea E ele tira o perigo dali Tá sobrando paciência pra trocar passos, Caio Isso é bom Mas em algum momento o time precisa ser mais agressivo, Thiago Arnautovic Bola bloqueada no meio do caminho O estádio tá balançando por aqui A torcida não para de gritar Vamos ver se os donos da casa se motivam E conseguem alguma coisa nesse final Os minutos vão passando A emoção aumentando Não tem nada resolvido por aqui Trinta e seis minutos de jogo Só faltam nove Tem Belê Bola enfiada que pode levar perigo E o ataque acabou nem levando perigo Valência O time recupera a posse de bola E a torcida faz a sua parte Pra ajudar a empatar a partida nesse finalzinho Valência O time está rodando a bola com paciência Sané Valência A intenção era boa Mas a defesa cortou O contra-golpe da armada Tinha tudo pra ser um belíssimo contra-ataque Que desperdício Vamos ter mais dois minutos de jogo Entramos no último minuto Vai acabar o jogo E o juiz marca a falta É o momento de definição A posição é ótima pra bater direto E aumentar a vantagem no fim do jogo Eles enganaram quase todo mundo Caio, exceção para uma pessoa importante E está encerrada a partida Olha que linda bola enfiada Diego Costa Sané Martial Bateu pro gol Deixaram espaço na lateral Cruzou pra confusão no meio da área Subiu Ben Yedé Colocou a bola onde queria E Cruzou a bola pra trás Espantou a coruja Entrou Gol Olha onde ela entrou Caião Lá no ângulo Lá no ângulo O que foi Você já viu Carada Lá no ângulo